Agora que os sonhos acabam, o grande amor chegar ao fim Eu quero então te dizer o que você é pra mim Você é a mesa que escrevo, os versos que eu pude cantar As lágrimas de alegria, esquisos de desesperar Você é o barco sem rumo, aonde embarquei minha vida Você é o naufrágio profundo, beijo de adeus na partida Você é o pranto que apaga, aquilo que o povo escreveu Você é o jogo que acaba, a estrela brilhante do céu Agora que os sonhos acabam, o grande amor chegar ao fim Eu quero então te dizer o que você é pra mim Você foi o sonho escondido, que eu me proibi de sonhar Você é o sangue perdido, nas lutas que eu não quis lutar Os restos de amor na gaveta, o eterno de todo minuto Você é o som que enlouquece, e o silêncio absoluto E agora com você partindo Sei que eu mesmo saiba porquê Eu vou procurar em mim mesmo Aquilo que eu fui com você La, 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 la Amém. 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 Amém.